Somos a Dois Rios, uma marca totalmente feminina, que desenvolve lingerie para dar poder às mulheres, fazendo elas se sentirem lindas em todos os seus momentos. A Dois Rios está há três décadas no mercado, trazendo o conceito de conforto e feminilidade para a lingerie. Nossos produtos são 100% fabricados no Brasil e, anualmente, produzimos em torno de 2,4 milhões de peças, marcando presença nacional em mais de mil lojas multimarcas e exportando para mais de 20 países. Investimos sempre em inovação. Em todos os nossos processos, buscamos a melhor qualidade e tecnologia. Escolhemos o fio que tecemos nossos tecidos, produzimos nossa própria microfibra e cóton, que contam com uma tecnologia de proteção permanente, prevenindo a proliferação de fungos e bactérias em nossas calcinhas. Dispomos também de uma fábrica de bojo, na qual utilizamos a melhor espuma do mercado, para torná-los mais duráveis e confortáveis. Possuímos rapidez nas entregas, alta qualidade e expertise em toda a nossa produção. Buscamos, em toda coleção, oferecer peças delicadas para mulheres reais, modernas e românticas, para se sentirem elegantes, confiantes e bonitas. Somos uma marca de lingerie para todos os momentos. Somos a Dois Rios.